Não sei por que ouvir conselhos seus Se você não soube cuidar nem de você E nem do meu coração Por que será que isso começou? Você que veio, por favor, agora vá Em outra direção Não fique triste, eu sei que o plano não era assim Eu tentei te avisar, mas você não soube ouvir Ou não quis entender Agora acabou Não quero mais te ver Eu confesso que Não vai ser fácil sem você Se por acaso a gente se encontrar Me fale um pouco de você e olhe pra mim Tente ficar em paz E se eu notar que você mudou Eu vou querer voltar atrás E outra vez Ficar em suas mãos Não fique triste, eu sei que o plano não era assim Eu tentei te avisar, mas você não soube ouvir Ou não quis entender Ou não quis entender E agora acabou Não quero mais te ver ou não Eu confesso que Não vai ser fácil sem você Eu tentei te avisar, mas você não soube ouvir Eu tentei te avisar, mas você não soube ouvir Não soube ouvir, não soube Hum, 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 hum E agora acabou Não quero mais te ver Eu confesso que Não vai ser fácil sem você Eu tentei dizer, mas você não quis me ouvir Eu tentei, mas você não quis me ouvir Agora nada mais Eu confesso que Não vai ser fácil sem você Sem você Sem você Ou não Não vai ser fácil sem você Eu tentei, mas você não quis me ouvir Eu tentei, mas você não quis me ouvir Eu tentei, mas você não quis me ouvir